Hunter x Hunter Voltei O que é certo? Hunter x Hunter Hunter x Hunter O que é certo? Ah, a galera tem dúvida, né? Tem gente que fala Hunter x Hunter Hunter x Hunter Hunter x Hunter, é O certo é Hunter x Hunter Hunter x Hunter Tem o porquê? Vamos agora É o nome Se a galera tiver dúvida É só procurar no YouTube Togashi Say Hunter x Hunter Aparece o próprio autor Falando Hunter x Hunter Ah, entendi Então não é nem Hunter x Hunter É Hunter x Hunter O universo que o Eric gosta Falar do Satoru Gojo O mítico Satoru Gojo Eu gosto de falar que Jujutsu Kaisen Se fosse uma ciência Seria matemática, cara Porque os golpes é tudo isso É cálculo Caraca Cara, o Satoru Gojo Ele é muito poderoso Do universo de Jujutsu Kaisen Ele é o personagem mais poderoso hoje E quais são os poderes dele? Porque a gente no anime Quem acompanhou só o anime Viu lá Acho que é a expansão de domínio só E ele explora um outro poder Mas ele não explica muito A galera não entende Que ele usa um poder ou outro ali Mas quais são os poderes dele? Ele é o feiticeiro Moderno Mais poderoso Por que que ele é forte? Ele é... O clã Gojo Eles tem uma quantidade De energia amaldiçoada Absurda É tipo o clã Uzumaki de Naruto Que tem muito chakra Isso Entendi Mas qual a sacada? O Gojo Ele é especial Porque ele nasceu com duas coisas Uma habilidade inata da família Que é o ilimitado Isso nasce a cada gerações E os seis olhos Que é uma outra coisa Ultra rara de acontecer Ele nasceu com os dois Entendi Seis olhos ilimitados Se nasceu com a bunda Deve dar pra lua O que que faz? É uma lúmina só Nesse Então o que que isso faz? O seis olhos permite Que ele pode soltar Uma quantidade massiva De energia amaldiçoada Mas com refino milimétrico Sem desperdiçar nada Por isso que ele é um monstro Entendi E o ilimitado É a habilidade inata Da família que ele herdou Com umas dez sombras ali Do Megumi Então por isso que ele é o cara Ele é monstro E os golpes Ele usa muito isso Matemática Teorema Ele tem um que é o do infinito Não tem? Sim O infinito Tem a expansão de domínio O infinito é bem legal Porque Se você tentar acertar o golpe nele Ele cria um espaço infinito Entre você e o cara E ele reduz o golpe Entre você e você aqui Tem esse espaço Que tá lá Dá um metro e meio Só que ele cria um E aí nunca vai chegar Nunca vai chegar Vai desacelerar Só que na visão é um Sim Eu não tô vendo esse espaço infinito Mas meu golpe nunca chega Sim Entendi E aí ele cria esse espaço Então ninguém consegue acertar ele Tem como burlar isso? Já burlaram? Dá pra É assim É uma coisa ativa Dá pra burlar Principalmente com Com armas Tem umas armas amaldiçoadas Que você consegue Passar por isso Entendi Elas ignoram O que elas passam Você tem o A expansão de domínio dele Que é um absurdo Que é o vazio ilimitado Que ele joga todo o conhecimento Do universo na tua cabeça E aí você frita o cérebro Né? Todo o conhecimento De uma vez Mas e se por exemplo Você fosse o Goku No instinto superior Que não pensa em nada A mente tá vazia Não entra nenhuma informação No caso Ele vai tá jogando Mas não vai tá entrando? Mas entra Porque não tem nada lá Mas tem o jeito dele colocar O Goku não tá pegando Não tá pensando em nada Mas é o Gojo que vai colocar Ah, entendi Entendeu? Entendi Ele vai Naquela cabeçona de venda Do Goku lá Ele vai despejar Tem espaço lá Tem espaço Então é ele que coloca Então é ele que coloca aquilo Entendi Não é que o Instinto Ele consiga blindar isso Alguém já conseguiu sair Dessa expansão de domínio? Já conseguiram enganar o Gojo Ao ponto de conseguir Prender ele Não tem umas prisões É que ele é muito arrogante Ele é um cara muito arrogante Subestima todo mundo Subestima Tem umas prisões feitas Só pra ele Ele caiu numa prisão Que ele ficou preso lá E conseguiram enganar ele Ele é muito forte Tem mais poderes assim bizarros? Porque esse do Infinito Pra mim é sinistro E a expansão de domínio dele Que ele joga o Infinito Na tua mente Tem, tem, tem O Saitama sairia? O Apolo perguntou Se o Saitama sairia Do Infinito Ou da expansão? O Saitama É porque O Saitama Ele é tão forte Quanto precisa ser Então acho que assim O Gojo ia usar E ele só ia olhar pro lado E coçar a cabeça Ia espirrar no domínio Não ia funcionar O Saitama Ele chutou um buraco negro Chuta um buraco negro E a expansão de domínio É quase isso Então o Saitama não funciona Não se aplica A regra não se aplica Não, não Não, mas pra esse Eu concordo O meu lance é do do Yu O Yu ele rouba A gente tem a batalha De personagens Protagonistas de anime Que no final Quem ganhou foi o Gojo Sim Não, foi o Yu Foi o Yu Mas foi pra final O Gojo É Que aí a gente tinha Que os personagens Ah, os personagens Cada um votava Um chat Votava também De acordo com os nossos argumentos Eu vou usar Vou até É legal até explicar isso Porque eu vou usar isso Em outras batalhas Gente Cada Por exemplo Se tiver eu, Luiz A gente falou Que a gente quer fazer Um Transformers Versus Godzilla É Eu não vou em nenhum momento Revelar as fraquezas Do meu personagem Sim, claro Tem que saber as fraquezas Pra rebater Exato Não, mas mesmo Por exemplo Mas no caso do negócio Não era assim Você devia ter o seu voto só Era chaveamento Cada um votou Pra passar É o que é legal Porque o Garou Ele copiou o Saitão Mas ele perdeu Do mesmo jeito É Só que aí que tá Isso os gente usou aqui Eu falei O Garou copiou Ele não roubou Porque se você rouba Você tira Também O Garou copiou O Garou copiou O Garou copiou O Garou copiou Traumatizado É, mas perdeu É, perdeu Não bateu Traumatizado Ele lembra Ele lembra Deu 3 horas de podcast Ele lembra De cada exata fala Aí eu ia te perguntar A mesma coisa agora Quais são Os poderes As habilidades E quem é O Sukuna Parece que é o maior vilão Do universo De Jujitsu Kaiser É, porque teve que Partir os dedos dele Essas coisas assim Não é um mistério Mas o Sukuna Ele é o chamado Rei das Maldições Ele viveu Há mil anos atrás E de alguma forma Ele conseguiu Continuar A sua existência Mesmo após a morte Dividindo Seus dedos Parece igual ao Alcrux Sim E quem consome Esse dedo Geralmente morre Mas aí você tem O protagonista O Yuji Que é fruto de experimentos Que ele conseguiu Virar um receptáculo E o Sukuna voltou Entendi Mas ele é chamado De Rei das Maldições Poderoso pra caramba Então assim É o feiticeiro Mais poderoso De mil anos atrás Contra o feiticeiro Da era moderna Agora que os dois Estão lutando Gojo versus Sukuna Caraca E estão lutando No quadrinho? Estão lutando No mangá Caraca É absurdo É a luta mais rapada Pra mim Isso deve ser o que? Na terceira temporada De Jujutsu Kaiser? Na quarta? Não Puta Mais pra lá ainda? Mais Caraca Já vai revelar Quando é que vai acabar A temporada de Jujutsu? Não O mangá eu sei Que tá na reta final já É mesmo? O autor falou que Sei lá Acho que um, dois anos atrás Ele falou que queria Fazer durar dois, três anos Entendi Mas é igual o cara Do One Piece também Em cinco anos atrás Mas a Jujutsu Não tem muita linha Pra queimar assim Igual o One Piece É uma série muito boa Mas é Eu acho que ela funciona Melhor com assim Curta Nada muito grande Se você assistiu esse corte Cara E gosta da cultura pop O Danerds tem um site próprio Que é o Danerds.com.br O primeiro link É da descrição Pra você saber Tudo que tá rolando No mundo nerd Mais rápido possível Cara As últimas notícias Saem lá primeiro Então clica aí E acessa o nosso site Então clica aí